Oi amores da minha vida, tudo bom? Nossa filó, quem que é essa princesa? Gente, deixa eu apresentar para vocês. Eu saí, o meu vídeo mais bombado, ela está na foto comigo, porque às vezes eu estou gravando e ela fica me rodeando com carinho assim, mamãe, me pega um pouco, deixa eu participar. Ela fica tão feliz, se vocês verem alguns vídeos meus, ela passa pelo tapete, pelo chão, passa por mim e fica me olhando. Então eu resolvi apresentar para vocês, sabe? Porque essa é uma querida da minha casa, essa é uma fofa. Essa é minha filha Lisa, eu sou a Lisandra e essa é a Lisa. Olha que princesa! E hoje eu e a Lisa estamos aqui numa energia muito positiva, muito boa para homenagear as mulheres, todas as mulheres não só do Brasil, mas do mundo, porque nós estamos no mês do outubro rosa. Ai filó, o que é o outubro rosa? Todos nós, todos vocês já devem ter ouvido falar. Outubro rosa é uma campanha contra o câncer de mama, para arrecadar fundos, arrecadar dinheiro para ajudar mulheres na prevenção e no tratamento do câncer de mama. Filó, que bacana! Até a Lisa veio, gente, de rosa. Olha que princesa! Ela é uma lady, gente. Olha, é muito importante, eu vim aqui porque eu tenho um público muito grande, eu tenho muitas fãs e a maioria delas são mulheres. Então eu vim aqui para orientar vocês. Ai, acordar! É, tipo o sininho, quando você escreve, ativa o sininho do Coisas de Filó. É isso mesmo! Hoje eu me vesti de rosa e eu estou aqui para homenagear todas as mulheres e dizer o seguinte, que é importantíssimo a prevenção do câncer de mama. É importantíssimo que você realize exames periódicos, como a mamografia e a ultrassonografia. Ai Filó, mas a partir de quando? A partir dos 40 anos, é importantíssimo pelo menos uma vez por ano. É mesmo, Filó? É, é muito importante. Que mais, Filó, que a gente pode trabalhar com a prevenção? Né, Liza? Não é importante, mamãe? A delícia da mamãe é importante. Que mais, Filó? A prática de atividades físicas é muito importante. É, alimentação. A gente não comer muito enlatados, muito alimentos embutidos, sabe? A gente procurar comer mais peixe, vegetais, verduras, frutas. É muito importante. A gente é o que a gente come, tá? Então, é muito importante a gente investir na alimentação da gente. É uma grande prevenção para o câncer de mama. Que mais, Filó? Controlar, gente, a ingestão de bebidas e do cigarro também. O cigarro é um dos maiores causadores hoje do câncer de mama. Então, o cigarro é um grande inimigo da gente, tá? Se tem essa fraqueza, vamos pedir para Deus nos orientar e nos ajudar a nos livrar desse vício. Né? Porque a gente também é fraco, né, gente? A gente é carne. Às vezes a gente não tem culpa de muitos vícios, de muitas coisas, tá? Mas a gente pede a direção de Deus. A gente assiste coisas de Filó, que é super alto astral. E Deus vai nos abençoando e a gente vai conseguindo, né? Pôr as coisas no lugar. Olha, hoje também, o que acontece? Quando uma mama é retirada, né? Que a mulher perde toda a mama para ela se livrar desse câncer. Tem grandes cirurgiões plásticas, até mesmo hoje pelo SUS. É um trabalho muito bonito que ele se reconstitui, faz a reconstrução dessa mama. Olha que bacana! É mesmo, Filó? É, você faz uma outra mama. Tem artistas de cinema, tem grandes nomes, grandes celebridades que estão tirando a mama por prevenção, tá? Pra não ter o tumor. Então elas tiram a mama e fazem a reconstrução da mama. Tem também a micropigmentação. Como se você fizesse na sua sobrancelha. Olha, que legal! Até Liz, Filó, você dá dica de beleza. É, gente! A micropigmentação, você devolve a cor da auréola, da mama e você volta a ter a sua mama da mesma cor, do mesmo jeito. Não é bacana? Eu gosto de falar, todos nós temos dificuldades na vida, mas eu gosto de falar das dificuldades da vida com alegria. Porque até mesmo criancinha, gente, tem dificuldade na vida. Não só com essa doença, mas quando as crianças nascem, vivem um mês e já vão morar lá no céu com o papai do céu. Não é verdade? Então, assim, de maneira que Deus quer, a gente tem que tocar a vida com muita alegria. Existem muitas instituições e muitas pessoas que têm um trabalho muito bonito contra o câncer, né? Hospitais, por exemplo, a festa de Barretos, uma vez, durante a festa deles, um dia da semana, eles pegam a bilheteria e doam todos aqui no hospital do câncer de Barretos. Eu admiro e eu acho que é um trabalho muito bonito, muito legal. O que mais? Lá em São Paulo, gente, esse eu acho o maior barato. Essa aí é uma dica de beleza pra quem faz o tratamento do câncer de mama. Ai, filó, você não existe. Esse ônibus, cada dia ele tá num lugar lá em São Paulo. Gente, ele é um ônibus de beleza pra mulheres que fazem esse tratamento. Então ele para num lugarzinho, você entra dentro dele, aí você faz cabelo, elas dão dicas como que você mexe na sua piruca. Enfim, o cabelo tá nascendo de novo, ajuda a fazer uns penteadinhos com o cabelo mais curto e faz sua unha, te coloca lá pra cima. E outra coisa, por que ficar pra baixo? Por que a tristeza? Nós, gente, temos que ter energia boa. Vocês sabiam que o câncer de mama, diagnosticado precocemente, né? É diagnosticado bem cedo, ele tem até 96% de chance de cura. Ai, filó, você só dá notícia boa pra gente! É, gente! É o outubro rosa, é o outubro de informação, é o outubro das mulheres se unirem, dos filhos também falarem, mamãe, você já foi lá, já fez o exame? A filó é só alegria, ela veio dar, ó, um alerta pra gente. Vamos lá fazer a prevenção, o exame periódico. Ai, filó, que bacana! Gente, na Amazônia tem um barco que flutua, sério, filó? É, um barco rosa. Aí os moradores vão lá de barquinho encontrar ele e lá é realizado o tração, a mamografia. Enfim, gente, um atendimento nelisa, super bacana! Ai, mamãe! E outra coisa, gente, declare o seu amor pra essas pessoas. Ai, filó, mas eu não sei falar, eu te amo, eu tenho uma dificuldade, de falar, eu te amo, não tem problema, acompanhe numa consulta, faça uma visita, dê uma palavra amiga e isso é sinônimo e ato de amor. Tá bom, gente? Olha aqui uma princesa que eu tenho até em casa, até os animais ficam doentes e tem câncer. Eu quero falar pra vocês, eu sou uma pessoa super sensível. Ai, filó, você vai chorar? Eu choro por quê? Porque a vida tem me ensinado a cada dia, eu recebo tanto amor, tanto carinho, Deus me honra tanto, que eu quero dizer pra vocês assim, não são as coisas bonitas que marcam nossas vidas, mas sim as pessoas que têm o dom de jamais serem esquecidas. Então você que está com essa doença, você jamais será esquecido, porque aqui nessa terra, cada um de nós irá escrever uma história. Até mesmo um animalzinho como esse, ela é a princesa da minha vida, ela é como os meus filhos. Né, bebê? Mamãe te ama muito. E você, eu quero dizer que eu te amo e que hoje você faz parte da minha vida, do meu dia a dia. Muito obrigada por deixar eu entrar dentro da sua casa e da sua vida e do seu coração, que tem sido mais importante pra mim. Se inscreva no meu canal, deixa um like, energia positiva, eu amo vocês. E o câncer, gente, tem cura sim, tá? Estou eu aqui, coisas de filó, Lisandra, de mãos dadas com vocês, nessa campanha que é importantíssima pra gente. Fiquem com Deus, eu estarei sempre orando por vocês. E obrigada por vocês existirem na minha vida. Os beijos ficam pro próximo programa, porque eu tô muito emocionada. Eu amo vocês.